Música Cerca de 19 milhões de pessoas passam fome nesse contexto da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Uma pesquisa realizada entre outubro e dezembro do ano passado mostra que mais de 116 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar no período. Isso significa que mais da metade dos domicílios brasileiros sofreu algum tipo de privação. Segundo o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, o índice exato de famílias nessa situação chegou a 55,2%. A conclusão é de que o aumento da fome no Brasil está mais acelerado nos últimos anos. Entre 2018 e 2020, a alta foi de 27,6% ao ano. Entre 2013 e 2018, esse ritmo não passava de 8%. O Brasil é o primeiro país grande a erradicar a fome e, dentro do meu conhecimento, também é o primeiro país grande a voltar ao mapa da fome. O Bolsa Família praticamente ficou congelado, não expandiu. Desmontaram as políticas de segurança alimentar e nutricional, Apesar da Constituição brasileira garantir, no seu artigo 6º, o direito à alimentação saudável a todos. Então, é uma bula a nossa Constituição você desmontar as políticas de segurança alimentar e nutricional. Isso deveria ser uma política de Estado, não de governo. Não é de agora que o alerta sobre o problema passou a ser preocupação de organizações e movimentos sociais. Muitas já chamavam a atenção para as consequências do empobrecimento acelerado da população. Com esse contexto da pandemia do Covid-19, que veio aprofundar essas desigualdades sociais, as históricas e também as mais recentes, a gente está vendo a situação aí do país. O país retornou ao mapa da fome. O país hoje tem 60 e tantos milhões de pessoas que simplesmente não tem perspectiva de trabalho, não tem perspectiva de renda. Uma tragédia conta gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e também nas periferias. E aí a fome passa a ser apenas números, estatística, como se esse número não trouxesse consigo histórias, dramas, nomes. Eu tenho uma criança que cria o que é uma adolescência, porém eu tenho uma criança muito que precisa de ajuda, que eu não sou aposentada, faço tratamento contínuo, não sou aposentada. Agora mesmo que eu tenho uma criança doente necessitando de fralda e de leite, me peço que quem estiver ouvindo esse vídeo, por favor, a gente agradece muito se puder nos ajudar. Inclusive tenho enfrentado dificuldades com leite, fralda, alimentos, material escolar, também consegui pagar minhas contas. Como assim, aqui em casa eu estou tendo contas de água, de luz e tal, para poder pagar. Não sei como vou pagar, né, essas contas. Minha filha está precisando de leite, fralda, essas coisas também, que eu estou sem conseguir comprar. No Brasil, a cada cinco minutos morre uma criança. A maioria de doenças da fome, cerca de 280 a 290 por dia, é o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a dois Boeing 737 de crianças mortas por dia. As políticas de combate à fome e pobreza e promoção da segurança alimentar devem ser pensadas como parte de um projeto alternativo de desenvolvimento que tenha como eixo central a promoção de um crescente processo de inclusão social. Portanto, o combate à fome e pobreza implica necessariamente em um amplo e sustentável processo de distribuição de riquezas. Uma situação como essa exige uma ação de emergência. Essa ação de emergência se chama transferir renda para essas pessoas poderem comprar comida. E não é só comprar comida. Dar o auxílio emergencial no valor significativo. Segundo, retomar algumas ações da política social que são fundamentais como cumprimento. Terceiro, apoiar essas ações no campo do abastecimento, promovendo esses circuitos em que os pequenos agricultores podem acessar mercados na cidade. Tudo respeitando os preceitos do distanciamento social. Não precisou de muito para que essa pessoa que ocupa a presidência usar os dados da fome para dizer... Está vendo? Não falei que ia ter fome? Para justificar o quê? A inação da crise sanitária, né? Para justificar a negação que ele faz do distanciamento. A resposta não é essa. A fome não está aí porque se está praticando distanciamento. Embora o distanciamento comprometa o funcionamento. A fome está aí porque tem miséria. A fome está aí porque tem desigualdade. O povo brasileiro quer e exige uma verdadeira guerra contra a fome e a miséria, que passa necessariamente por mudanças estruturais e profundas na organização social. Quem tem fome, tem pressa. A fome está aí porque tem desigualdade.